Tô puxando pra aí, mas até chegar aí cês já mataram, mofim. É, na casa de madeira do rupador tem, subindo aqui no morro das guilds. É mesmo? Ah, tô vendo ele, deitei um, deitei dois. Que isso, mano? Que isso? Que eu dei capa... Tropa, a ciência nóis tem, falta só encontrar, cês viu que...